Eu sempre fui uma pessoa de as pessoas brincarem muito comigo, de querer me diminuir na frente dos outros e eu não perceber. Me chamavam de apelidos homofóbicos, transfóbicos. Na versão disfarçada, camuflada, de brincadeira, comecei a perceber que era agressão, começou a ficar pior. Por quê? Quando chegou na sétima série, que entrava uns alunos mais velhos e tudo, começaram a acontecer umas coisas meio bizarras. Sempre quando eu saía, o pessoal me zoava, atacava ovo. Eu percebia que era perseguição porque era a famosa guerra de ovo. Só que sempre sobrava pior pro meu lado. Parecia até que era um massacre de ovo, assim.